Os dois estão fazendo o meu amor O que é que eu fiz? Você não vai ser o meu amor O que é que eu não tava? O que é que eu não tava? Jovi! Não tá! Não tá! Não tá! É o quê? Não tá o quê? Vamos lá, Rupert! Vai, Rupert! Vamos lá, Rupert! É isso aí!